Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, mais uma vez. Estamos aqui pela manhã. Para pegar esses momentos em que as imagens são mais bonitas, né? Amanhecer aqui na Arena. E esse registro vale ser feito aqui em 4K. Aí para vocês. Dá uma trabalheira danada, mas olha que imagem nós temos aqui na manhã. Desta quarta-feira, dia 3. De maio de 2023. Cara, olha que imagem. O sol vai nascer, são 5 horas e 30 minutos. Então, hoje vai ser, esse primeiro vídeo, hoje vai ser uma homenagem aqui à Arena e a Minas Gerais, com suas belíssimas montanhas por aí. Tem gente que prefere praia, tem gente que prefere montanha. Mas dá uma olhada nesse cenário por aqui, ó. Já vale aquele print da tela aí pra vocês. pra guardar de recordação, né? Belíssima manhã aqui na Arena. E antes que venham, a gente percebe muito todos os dias, né? As críticas, a curso, tudo. Vamos curtir o momento, pessoal. Tem a dificuldade esportiva do momento, tem a dificuldade financeira do momento. Tem as questões da SAF, mas... O momento é de curtir a batalha que foi pra chegar até aqui. Daqui a pouco o sol vai começar a aparecer também. Então, provavelmente também deu uma imagem bem bacana. Aqui pra vocês, ó. Tem um... parece que um incêndio ali, não sei, né? Vou nem dar o zoom pra não perder parte do momento. E tentar enquadrar a arena em uma tomada só. Todo o terreno por aqui, ó. Então, imagens que você só vê por aqui. Lá no fundo, Aquele pico mais alto atrás da arena ali É a Serra da Piedade, né? Que nesses meses de inverno Facilita um pouco mais pra gente poder ver daqui, né? Agora daqui pra frente começam as queimadas também. Tá subindo a fumaça ali, não sei se é De um incêndio Ou se é Do clima, né? Hoje tá frio aqui. Eu vim de camiseta e bermuda Dei uma sofrida aqui. Com o frio. Então tá aí, ó. Belíssimas imagens pra vocês Do amanhecer aqui na arena. Imagens ao amanhecer Eu acho que só aqui no canal, hein? Acho que nunca vi ninguém filmando tão cedo, não. Nem a própria arena, eu acho. Nem o próprio galo. Mas são imagens pra ficar aí Na memória de todo mundo. É, tem um... Parou um rapaz aqui Na minha frente agora Aqui no carro. Só parou pra olhar o celular E tá indo embora ali. A gente fica com o olho no gato Ou no peixe, né? Mas tá aí Arena MRV Iluminada pelos primeiros raios de sol Aqui da manhã Com esse belíssimo horizonte ao fundo Valeu a pena ter o registro Em 4K aqui, né? Vamos tentar fazer uma volta Por completo Vai dando já saudade da obra, né? O canal vai chegando aqui Também ao fim Junto com o fim das obras Ainda não sei o que farei depois Mas já tá batendo aquele gostinho De saudade já Vamos ver aí Hoje estarei lá Hoje à noite tem Atlético e Alianza Lima Lá no estádio Independência Estarei lá hoje Vamos ver se eu faço uma cobertura Do pré-jogo De como é ir lá pro Independência Se vocês quiserem que eu faça esse conteúdo Deixem aí nos comentários, né? Vamos ver como a galera vai reagir A um vlog do dia do jogo É um pouco mais complicado Porque eu vou sozinho, né? Tem a questão do risco Sair caminhando com a câmera na mão No meio da galera por lá Mas hoje estarei lá fazendo o vlog sim Vamos ver aí se dá um resultado legal Pra gente continuar, tá bom? E aqui, ó Do lado de cá A arena já fica Iluminada Pelos primeiros Raios do sol por aqui, né? Dessa imagem diferente Bacana Mesmo de quando O sol está a pino, né? Ela iluminada Ela com as luzes E com a iluminação solar Ao mesmo tempo, né? A tarde mesmo A gente não consegue essa imagem aqui Porque as luzes começam a ficar mais Começam a ser acesas depois, né? Então fizemos aí Essa volta completa Numa imagem Que você só vem por aqui Já vou aproveitar, ó Aproveitar que a gente está fechando Essa volta completa Pra pedir pra vocês Se inscreverem no meu canal, né? Vamos aí Bater a meta de 40 mil inscritos Estamos com 35 E quando a gente pega aqui Cerca da metade da audiência Não é inscrita Dá pra gente crescer Mais um pouquinho aí Tem gente que vê na televisão Não consegue Fazer inscrição Já me falaram Ah, nem sei como é que faz Pela televisão Mas entra lá pelo celular Pelo PC Você consegue se inscrever Rapidinho Vamos ajudar a gente a crescer A gente continuar gerando Esse tipo de material Pra vocês, ó Vamos agora fechando Essa volta completa E vai encerrar de novo Aqui eu vou ter Authorization Zone Então não posso vir muito pra cá não Deixa eu ir um pouco mais pra frente E aí Eu vou encerrando Com vocês Mais um Dos vídeos de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like Compartilhem E se inscrevam em nosso canal É muito importante Pra gente Continuar gerando Esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E aí E aí Tchau. 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 Tchau.